Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar exatamente esse dashboard aqui, repare que é um dashboard que todos os gráficos interagem entre si, quando eu clico no filtro aqui, todos os gráficos mudam de valores, eles estão todos conectados, assim como acontece por exemplo no Power BI. Temos também aqui um mapa do Brasil, onde quando eu aplico o filtro o mapa muda e mostra quais são os estados que mais venderam ou que menos venderam, é um gráfico, é um dashboard completamente intuitivo, fácil, simples de fazer, porém extremamente funcional, tá? Eu vou criar com você junto a partir do zero, tá? A única coisa que eu vou disponibilizar pronta para você é a base de dados para que a gente possa construir o gráfico junto, eu vou disponibilizar essa base de dados para você e vou disponibilizar também o dashboard pronto, caso você queira consultar depois, beleza? É importante deixar claro que as informações que tem no gráfico, no dashboard, são informações fictícias, tá? Nenhuma informação é verdadeira, nenhuma informação é real, são apenas dados simulados para que a gente possa desenvolver em cima dele, perfeito? É importante deixar claro também que você precisa estar utilizando a versão 365 do Excel, que é a versão mais atual. Se estiver usando uma versão um pouco mais antiga, é possível que algumas coisas, como por exemplo o mapa, não funcionem corretamente no teu Excel. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, então para começar, temos aqui uma planilha onde está a nossa base de dados. Essa base de dados possui cerca de 9.600 linhas. Vou te explicar rapidamente o que é essa base de dados para que você possa entender melhor a construção do gráfico, do dashboard. Isso aqui é uma planilha de vendas, onde eu tenho aqui algumas lojas, como por exemplo Amazon, Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza, enfim. Eu tenho uma data em que foi feito um pedido, a cidade, seguido da estado e sua região, o tipo de produto, o preço por unidade, e o total de unidades vendidas. Consequentemente eu tenho um total vendido em reais, então aqui 600 mil, por exemplo. E aqui eu tenho o tipo de venda, se foi uma venda online ou foi uma venda física. Ok? Como que a gente vai prosseguir? A gente vai criar esse dashboard, criando primeiramente as tabelas dinâmicas, para fazer as análises. Na sequência a gente vai criar os gráficos e por fim o dashboard, que é a junção de todos os gráficos de forma interativa, onde eles possam interagir todos entre eles. Então para criar a tabela dinâmica, eu vou clicar sobre a base de dados, então você vai clicar em qualquer célula que esteja contida dentro da sua tabela. Você vai clicar em inserir, deixa eu dar um duplo clique aqui em cima para fixar a faixa de opções. Inserir tabela dinâmica. Clicando aqui vai abrir essa janela e a primeira pergunta que ele faz é tabela barra intervalo, ou seja, aonde está o intervalo, aonde estão os dados que você quer que componha, que seja a fonte de dados da sua tabela dinâmica. Como eu já cliquei previamente dentro da tabela, automaticamente ele já sugere para mim que este aqui seja o intervalo de dados. Vou deixar selecionado, depois escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Você vai clicar em nova planilha. Clicando em nova planilha, clicando em ok, o Excel vai criar uma planilha nova, então ele criou uma planilha nova com a minha tabela dinâmica aqui. Eu só vou selecionar todo esse intervalo aqui, trazer um pouquinho para cá, para não ficar grudado aqui na extremidade. Essa planilha 2 que ele colocou aqui, eu vou arrastar ela para o lado direito, assim, perfeito. E vou chamar essa tabela dinâmica de por período. Por que por período? Porque eu quero colocar nessa tabela dinâmica as informações segmentadas por período. Bom, aqui no lado esquerdo, no lado direito, aliás, você vai reparar que já apareceu um campo chamado Campos da Tabela Dinâmica. E aqui ele listou para mim todos os campos. O que é um campo? É uma coluna. Então, por exemplo, Loja é uma coluna da Tabela Dinâmica. Justamente essa coluna aqui. E assim por diante, ele listou para todos. Como eu quero as vendas por período, eu vou procurar aqui exatamente a coluna que me mostra o período. Que é a coluna data do pedido, ou seja, as datas. Você vai pegar essa coluna, esse campo, e vai arrastar para as linhas. Como eu quero uma informação por período, eu vou jogar na linha. Sempre que for por alguma coisa, esse alguma coisa, você vai jogar aqui nas linhas, no campo de linhas, que vai automaticamente aparecer aqui. Repare que ele colocou junto aqui, da data do pedido, trimestres e anos. Se você clicar aqui na Tabela Dinâmica, nesse botão de mais, ele vai trazer aberto por trimestre. Eu quero apenas os meses. Então, eu vou pegar esse trimestre e vou arrastar para fora da Tabela Dinâmica. Se eu clicar agora aqui, repare que ele vai aumentar já, apenas para os meses 2020 e 2021. Perfeito? Eu quero colocar também, agora, o total de vendas que eu fiz nesse período. Então, aqui nesse espaço, eu vou procurar pelo campo chamado Total Vendido. Que é justamente esse campo aqui, na minha tabela, que mostra o total que foi vendido naquele dia. Então, eu vou clicar aqui em Total Vendido e vou arrastar para essa região aqui, para esse quadrante, para essa área de valores. Eu apenas arrasto para cá, tudo que eu arrasto para cá, aliás, eu posso arrastar para cá números ou dados, letras, por exemplo, qualquer informação, texto, eu posso arrastar para cá. Porém, tudo que você arrastar para cá, automaticamente será convertido em número, com uma soma, ok? Ou uma contagem, dependendo do caso. Nesse caso, eu arrastei para cá todo o Total Vendido. Repare que, automaticamente, já apareceu aqui a soma do Total Vendido. Se eu expandir esses campos, expandir aqui, expandir aqui, automaticamente, ele vai trazer para mim que o Total Vendido em janeiro foi esse valor aqui, em fevereiro foi esse valor aqui, e o Total em 2021 foi esse valor aqui. Se eu for clicar com o botão direito dentro da tabela dinâmica, formato de número, vai abrir uma janela para mim, eu vou escolher aqui, número, aliás, moeda, tá? Eu vou clicar em OK. Repare que ele já vai trazer para mim aqui os dados formatados como moeda. Bom, feito isso agora, eu vou clicar aqui em Análise de Tabela Dinâmica, eu vou inserir um gráfico dinâmico, vou clicar aqui, gráfico dinâmico. Clicando em gráfico dinâmico, repare que apareceu aqui uma janela para que eu escolha agora um gráfico dentre os modelos que pré-existem dentro do Excel. Vou escolher o gráfico de linhas e vou colocar aqui, vou clicar em OK. Como eu tenho uma informação que eu quero mostrar ao longo dos meses a minha evolução, então gráfico de linha é a melhor opção. Eu vou clicar agora aqui para fechar um pouco aquele campo das tabelas dinâmicas, eu posso aumentar um pouco o tamanho do meu gráfico. Repare que eu tenho vários botões aqui no meu gráfico dinâmico, eu não quero nada deles nesse momento, então eu vou clicar aqui em Total, eu vou deletar, eu vou clicar na legenda também e vou deletar, e esses botões aqui, como é que eu faço? Eu vou clicar de novo aqui em gráfico dinâmico, Analyze, botões de campos, vai clicar nele e vai clicar em Ocultar Tudo, ok? Perfeito, eu posso pegar esse gráfico, clicar sobre a linha, botão direito, Formatar Série de Dados. O que é a série de dados? É justamente a linha, é o traço onde está a informação. Botão direito, pode clicar aqui, por exemplo, nesse balde, escolher uma cor para essa linha se você quiser. Vamos colocar, por exemplo, uma cor azul um pouco mais escura. Perfeito, aqui está então o nosso gráfico de linha, vamos deixar aqui, depois a gente volta nele. Botamos para a nossa base de dados, agora eu quero fazer uma análise por região, então eu vou clicar sobre a minha tabela dinâmica novamente, aliás, sobre a minha tabela, inserir tabela dinâmica. Vai abrir essa janela, o intervalo de dados, ele já me selecionou, ok? Escolha onde quer colocar a tabela dinâmica, nova planilha, ok? Ele criou uma nova planilha, chamando a planilha 3, e colocou a minha tabela dinâmica. Vou pegar essa tabela dinâmica, aí eu vou selecionar, arrastar um pouquinho para cá, para não ficar grudada. Vou pegar essa planilha 3 e vou trazer para a direita. Perfeito? Eu quero colocar um gráfico por região, eu vou voltar aqui para esse meu, opções de campos da tabela dinâmica, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou pegar agora, por exemplo, a região. Então, vou pegar a região, aliás, a região não, o estado. Então, o estado, eu vou pegar o estado e vou trazer para as linhas. Repare que apareceram todos os estados aqui, ok? Bom, como eu quero mostrar os dados por estado, por região, no caso, o estado, eu sempre coloco nas linhas. Eu quero o total de vendas, total de vendas por região. Então, agora eu vou pegar aqui, o total vendido, eu vou trazer para o campo de valor. Ele automaticamente vai somar todas as vendas que foram feitas naquela região. Por exemplo, no Amazonas, foi todo esse valor aqui. Na Bahia, foi todo esse valor aqui. Perfeito? Eu vou clicar agora em análise de tabela dinâmica, sempre com a tabela selecionada, gráfico dinâmico, ok? Aliás, gráfico dinâmico não. Vou clicar em fechar, vou fazer diferente. Eu vou selecionar todos esses intervalos aqui, e vou colocar aqui do lado. Eu vou escrever igual, e vou clicar bem aqui, igual B4, ok? Vou escrever igual, e vou clicar aqui também, C4, tá? Vai acontecer isso daqui. Eu vou arrastar para baixo essa fórmula, até o final, ok? Até aqui. Está ótimo. Aqui dentro, aqui em cima, eu vou colocar estado, e aqui eu vou escrever total vendas. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou selecionar agora essa informação, essa tabela, e vou clicar agora em inserir mapa. Clicando em inserir mapa, vou colocar esse mapa aqui, repare que automaticamente ele já trouxe para mim o mapa do Brasil, com as informações. Repare que o mais, o menor, é o que vendeu menos, no caso, o menor número. É esse azul mais clarinho, que vendeu mais, é esse azul mais escuro. Por que eu tive que criar uma tabela auxiliar para criar o mapa? Porque eu não consigo criar um mapa direto na tabela dinâmica, tá? Se eu clicar aqui em inserir mapas, ele não vai deixar, tá? Então, para eu criar um mapa, um gráfico de mapa, eu preciso ter uma tabela que seja em uma célula mesmo. Ok? Então, eu vou clicar aqui nesse título, eu vou tirar esse título, eu vou tirar também essa legenda daqui, para nós não importa, tá? Se quiser, você pode clicar sobre o mapa, botão direito, formatar série de dados, vai aparecer aqui essa opção, a projeção do mapa. ele vai pegar automaticamente, aliás, a área do mapa, ele vai pegar automaticamente as regiões que estão dispostas aqui e vai mostrar exatamente aquelas regiões. Se você quiser, você pode mostrar, por exemplo, todo o, todo o continente, ou todo o mundo, por exemplo, vários, vários países ou regiões. Repare que ele mostrou a América, América do Sul inteira. O ideal é deixar automático, que ele vai mostrar sempre de acordo com os dados que você já tem no seu, na sua tabela, tá? Você pode alterar a cor da série também, repare que aqui temos duas cores, então, o valor mínimo temos aqui, vamos botar, por exemplo, o valor mínimo, esse estilo de azul e o valor máximo pode ser esse estilo de azul aqui também, ficou um pouco diferente, ok? Você pode personalizar, então, o seu país, aliás, o seu mapa. Lembrando que isso aqui tem que ter o Excel, 365 para funcionar, ok? Bom, vamos nomear essa planilha por estado. Perfeito, vamos voltar para a nossa base de dados e o próximo passo, agora, eu quero por tipo de venda. Então, repare que tem uma coluna M mostrando que a venda foi feita em uma loja online ou em uma loja física. Clica sobre a sua tabela, inserir, tabela dinâmica, vai aparecer a mesma coisa de sempre, ok. Criou aqui uma nova tabela dinâmica, deixa eu arrastar um pouquinho para cá agora, eu vou nomear essa tabela dinâmica por tipo, será o tipo de venda. Então, eu vou clicar aqui do lado agora em, no campo tipo de venda, eu vou trazer para a área de linhas, vai aparecer aqui loja física, loja online, vou pegar agora o total vendido e trazer para o campo de valores, tá? apareceu aqui, perfeito. Botão direito, se quiser, você pode formatar isso daqui, tá? Formato de número, número, moeda, apareceu ali. Vamos inserir um gráfico, clica sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vamos pegar um gráfico de pizza. Como eu tenho poucas informações para compará-las, duas, três, no máximo, quatro informações, você pode colocar um gráfico de pizza, que é uma opção muito boa. Ok, traz o gráfico de pizza para cá, clica sobre o gráfico de pizza, botão direito, adicionar rótulos de dados, vai aparecer aqui a informação, bom, deixa eu fechar esse campo, não ficou muito agradável, botão direito, formatar rótulos de dados, o que é o rótulo de dado? É o número que aparece, que representa o valor daquela fatia de pizza, por exemplo. Você vai vir aqui, desmarca o valor, marca apenas porcentagem, tá? É só isso que eu quero mostrar. Você pode clicar em página inicial, aumentar o tamanho da fonte, se você quiser, perfeito? Eu vou clicar no total, vou deletar o total, não preciso dele, vou clicar sobre o gráfico, vou clicar em gráfico dinâmico, analyze, botões de campos, clica aqui, ocultar tudo, perfeito? Se quiser voltar aquele campo aqui da barra dinâmica, lista de campos, automaticamente aparece aqui também, perfeito? Maravilha, repare que eu tenho uma legenda aqui em cima, aqui do lado, eu quero que ela fique embaixo, como é que eu faço isso? Vai clicar lá em design, adicionar elemento gráfico, legenda, inferior, vai ficar aqui embaixo, perfeito? Fecha isso daqui, maravilha. Vamos agora criar um novo gráfico, aliás, já arrasta para cá, essa planilha, base, vamos criar um gráfico agora, por loja, então vamos inserir, uma tabela dinâmica, ok, trouxe para cá uma planilha nova, uma tabela dinâmica, eu vou nomear essa planilha para por loja, maravilha, por loja, eu tenho aqui os campos, então eu quero o campo loja, coloco aqui embaixo, nas linhas, vai listar todas as lojas que eu tenho, e o total vendido, traz para cá também, vai aparecer aqui exatamente a mesma coisa, perfeito? Botão direito, formatar número, moeda, aqui está, e aqui vamos colocar um gráfico, pode ser um gráfico de barras, clica sobre a tabela dinâmica, clica em análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vai aparecer uma opção, você vai pegar o gráfico de barras, clica sobre esse, e coloca aqui, perfeito? Bom, vamos fazer algumas modificações aqui primeiro, bom, essa legenda aqui embaixo, esse rótulo eu não quero, clica nele, e deleta, clica aqui no título, e deleta, clica na legenda também, e deleta, esses botões aqui eu também não quero, gráfico dinâmico, análise, botões de campos, ocultar tudo, perfeito? Bom, clica sobre o rótulo, sobre a barra, exatamente sobre a barra, botão direito, formatar série de dados, o que é a série de dados? é exatamente a barra, é o traço, clica nele, aqui ó, tem uma opção chamada, sobreposição, de séries, largura do espaçamento, o que é a largura do espaçamento? é essa distância entre uma barra e outra, quanto menor for a distância entre uma barra e outra, maior é a barra, ok? Então, repare que a barra vai ficando um pouco mais gorda, ok? Perfeito, assim está bom, botão direito, adicionar rótulo de dado, o que é o rótulo de dado? É o número que aparece ali, agora, detalhe, repare que esse número, ele está bem grande, 74.558.410, botão direito, formatar rótulo de dado, que é o rótulo, vai vir aqui embaixo, em número, clica em número, e vai abrir aqui um espaço, para você formatar o número, tá? Eu posso pegar, por exemplo, um formato personalizado, ao fazer isso, vai aparecer aqui embaixo, um código de formatação, aqui eu consigo colocar exatamente, o formato que eu quero, bom, eu quero dividir esse número, por, um milhão, aqui, então, eu vou apagar esse formato, eu vou deixar apenas esse rs, na frente, eu vou escrever o seguinte, zero, vírgula, o que é a vírgula? A vírgula, me diz, quantas casas decimais, eu quero mostrar, então, zero vírgula, zero, ou seja, esse zero vírgula, zero, quer dizer que é apenas, uma única casa decimais, eu quero mostrar, se eu colocar zero vírgula, zero, duas casas decimais, tá? Então, eu vou deixar duas casas decimais, o ponto, o que significa o ponto? Cada ponto que eu aperto, é uma divisão por mil, se eu apertar dois pontos, eu estou dividindo por mil, e depois dividindo por mil de novo, ou seja, estou dividindo por um milhão, espaço, M, maiúsculo, entre aspas, que é o símbolo de milhão, se eu dividir por um milhão, eu preciso compensar esse um milhão, que eu dividi, através do símbolo, que representa um milhão, adicionar, repare que ele já, formatou, 74,56 milhões, tá? Bom, clica sobre a sua tabela dinâmica, botão direito, classificar, do maior para o menor, ele vai classificar, como eu coloquei, repare que ele coloca invertido, a Magazine Luiza, aqui é o maior valor, ela aparece, por último, no gráfico, se eu quiser que fique ao contrário, botão direito, do, menor para o maior, o Walmart, é o menor valor, é o maior valor, fica, por último, no gráfico, então, a ordem, que aparece na tabela dinâmica, é inversa, ao que, mostra o gráfico, perfeito? Bom, uma vez criados, todos os nossos gráficos, podemos criar os nossos dashboards, vou apenas clicar sobre esse gráfico, quero tirar essas linhas de grade, botão direito, formatar linhas de grade, sem linha, ok, arrasta essa planilha para cá, então, temos a nossa base, aqui temos um gráfico por período, deixa eu tirar essas linhas de grade também, botão direito, formatar a área de plotagem, aqui, vamos deixar automático como estava, eu quero a linha de grade, eixo, 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 linhas de grade, linhas de grade, sem linha, perfeito? bom, aqui temos por estado, que é o nosso mapa, por tipo, que é a nossa pizza, e por loja, que a gente fez aqui, os gráficos de barra, perfeito? Vamos criar uma nova planilha, clicando aqui, essa planilha, deixa eu arrastar para cá, deixa eu deixar aqui mesmo do lado, vai ser a planilha chamada dashboard, perfeito? Bom, essa planilha dashboard, eu vou selecionar as quatro primeiras linhas, vou arrastar, por exemplo, até aqui uma coluna W, por exemplo, eu acho que está bom, vou botar uma preenchimento, deixa eu ver um preenchimento, que fique bom aqui, eu acho que essa cor, esse azul, está bom, maravilha, e eu vou escrever, eu vou inserir agora, um texto, então, clicar em texto, caixa de texto, e aqui colocamos a nossa caixa de texto, vou escrever, dashboard, de vendas, clica sobre a tua caixa de texto, põe uma fonte, Montserrat, Montserrat, ok, uma fonte bonita, aumenta o tamanho dessa fonte, Montserrat, perfeito? assim está o tamanho da caixa de texto, assim está o tamanho da caixa de texto, pega essa caixa de texto, posiciona aqui no lado, negrito, e vamos pintar agora, essa, primeiramente, essa caixa de texto, vamos deixar transparente, clica sobre ela, formatar, forma de formato, preenchimento, sem preenchimento, transparente, página inicial agora, vamos deixar uma cor branca, tá? Bom, por que eu coloquei uma caixa de texto? Porque assim ela não fica presa, as dimensões, da célula, ok, ela fica independente, tem uma borda aqui, clica sobre ela de novo, clica na borda, forma de formato, contorno de forma, sem contorno, para tirar a borda, agora vamos começar a criar, os nossos dashboards, deixa eu arrastar um pouco essa coluna A, deixar ela um pouco pequena, essa distância aqui está boa, apenas para termos como referência, tá? Vai clicar em inserir, ilustrações, formas, e põe um retângulo de cantos arredondados, como esse daqui, e põe mais ou menos assim, tá? Deixa o retângulo aqui, clica nesse negócio amarelo, arrasta para a esquerda, repare que ela vai diminuir, o raio da borda, o arraio do canto, deixa assim, eu acho que está bom, clica sobre ele, forma de formato, preenchimento da forma, vamos deixar um preenchimento, branco, tá ok, bom, antes, porém, de formatar, deixa eu selecionar, todo, esse, aliás, eu ia pintar o fundo, deixa assim, deixa sem pintar, volta para o nosso formato, forma, de formato, contorno, sem contorno, seria aquela linha, e efeitos, vamos botar uma sombra, a mais discreta, que nós temos, é essa daqui, tá? Clica em exibir, linhas de grade, tira as linhas de grade, aqui está, então, o nosso primeiro, digamos assim, fundo, do nosso dashboard, tá? Clica sobre, esse controle, esse, 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 essa forma, escreve lá, configurações, com, repara, eu estou escrevendo, cliquei sobre ele, estou escrevendo, mas ele está em branco, né? Então, não está aparecendo, clica sobre ele de novo, vamos mudar a fonte agora, para uma cor, automático, negrito, fonte, Montserrat, ok, agora sim, já posso escrever, com mais, que eu vou poder enxergar, configurações, perfeito, aqui está, então, o nosso primeiro, primeira área, que vai receber, os nossos gráficos, maravilha, bom, vamos deixar ele aqui, por enquanto, ele está branco, do mesmo, da mesma cor, que está o nosso fundo, então, eu vou trazer para cá, vou selecionar, todo o nosso fundo, aqui, mais ou menos, não precisa ser muito, o tanto que você acha necessário, até a linha 47, por exemplo, vamos colocar um fundo, nesta célula, vamos pegar, por exemplo, uma cor cinza, mas que seja, não muito cinza, um cinza, bem leve, apenas para destacar do branco, por exemplo, esse daqui, então, é um cinza quase branco, mas aí, a nossa forma destaca mais, perfeito, bom, clica sobre esse cara agora, CTRL D, para fazer uma cópia, vamos colocar primeiro, o nosso gráfico, o nosso gráfico, por período, que foi o primeiro que a gente fez, que é um gráfico, um pouco maior, que é esse daqui, então, eu vou clicar aqui, vou diminuir um pouco, vou aumentar para cá, eu acho que aqui, assim, mais ou menos, está bom, perfeito, eu vou clicar aqui, em por período, clica sobre esse gráfico, copia, CTRL C, e cola aqui, CTRL V, agora, você vai ter que, dimensioná-lo, para que ele caiba aqui dentro, e aqui, é muito particular, é muito peculiar, de cada pessoa, então, clica lá no gráfico, posiciona aqui, repare que esse gráfico, ele tem, uma borda, então, clica sobre o gráfico, sobre a borda do gráfico, botão direito, você vai clicar em, formatar área do gráfico, sem linha, ok, perfeito, você tirou a linha, do gráfico, maravilha, vamos aumentar um pouco, aqui o tamanho, do nosso retângulo, e um pouquinho, o tamanho do gráfico, também, perfeito, maravilha, vamos nomear, isso daqui, para, vendas, por P, ríodo, maravilha, vamos colocar aqui embaixo, um gráfico de pizza, então, clica sobre esse cara, CTRL D, para fazer uma cópia, diminui um pouco, o tamanho dele, coloca aqui, mais ou menos, eu acho que assim, está bom, eu posso aumentar um pouquinho, para cá, esse daqui, posso trazer um pouquinho, para cá, e aqui, é uma questão, de você, ir testando, até ficar, encontrar, o ideal, para você, perfeito, aqui, vamos colocar o nosso gráfico, de pizza, então, o gráfico, por, tipo, clica sobre o gráfico, CTRL C, e cola, e agora, você vai ter que diminuir, até, caber aqui dentro, então, vai diminuindo, diminuindo, e aqui está, o nosso gráfico, de pizza, perfeito, repare que ele também, tem uma borda, botão direito, clica sobre o gráfico, botão direito, formatar área, do gráfico, borda, sem linha, perfeito, não tem mais linha, aqui, o nosso gráfico, de pizza, clica, aqui, vamos escrever, alguma coisa, vendas, por, tipo, tipo de loja, maravilha, aqui, vamos colocar um gráfico, por, aquele gráfico, por loja, que é um gráfico de barras, então, ele pode ficar, bem esticado, assim, então, vem para cá, para o dashboard, clica aqui, CTRL D, para fazer uma cópia, posiciona, então, diminui um pouco, aqui do ladinho, assim, aumenta, até aqui, mais ou menos, aqui está bom, vamos parar o nosso gráfico, por loja, clica, copia, e cola aqui, maravilha, diminui o gráfico, tá, para caber aqui, a, cassetinha do, teclado, para baixo, perfeito, aqui está, o nosso gráfico, por loja, clica sobre o gráfico, botão direito, formatar a área do gráfico, borda, sem linha, aí está, vamos mudar aqui o nome, vendas, por, por loja, maravilha, e por fim, vamos colocar o nosso gráfico, do nosso, Brasil, do país, exatamente no lado, esquerdo, direito, aliás, clica aqui, vou dar um CTRL D, para copiar, traz para cá, esse retângulo, sempre cuidando, para posicionar ele, de forma, adequada, maravilha, clica agora, em por estado, clica aqui, CTRL C, dashboard, cola aqui, aqui está, agora a gente vai só diminuir aqui, opa, cuidado, clica sobre o gráfico, arrasta, diminui o tamanho dele, aumenta um pouquinho, aqui tem que ter paciência, aumenta, posiciona um pouco mais, para cá, perfeito, botão direito, formatar a área do gráfico, borda, sem linha, tira a linha, aqui está, então, aqui você pode escrever, vendas, por região, maravilha, bom, o que falta agora, para a gente, é colocar, a interação, do gráfico, então, como a gente vai fazer isso, clica sobre um gráfico, por exemplo, esse gráfico aqui, aqui em gráfico dinâmico, analyze, clica sobre ele, e vem aqui, inserir segmentação de dados, vai abrir essa janela, você vai clicar, nos filtros que eu quero, então, eu quero um filtro por região, eu quero um filtro por produto, eu quero um filtro por ano, clicando aqui, repara que vai aparecer, esses três tipos, de filtros aqui, o primeiro, é esse aqui, por ano, repara que tem algumas informações, aqui, que não, não são possíveis, clicar, clica sobre, a segmentação, clica na aba segmentação, configurações, da segmentação de dados, e aqui você, marca essa opção, ocultar itens, sem dados, perfeito, ele sumiu, vem para cá, diminui um pouco, vamos trazer esse negócio, para ficar aqui, eu posso, posicionar ali, aumentar um pouquinho, posso clicar em segmentação, e mudar aqui, o formato dele, a cor, isso aqui fica, a critério de cada um, eu posso aumentar, o número de colunas, repara que eu coloquei, duas colunas, e aqui ele já, colocou duas colunas, eu consigo ocupar, um pouco mais de espaço, na vertical, beleza, bom, a região, eu tenho aqui, eu posso botar a região aqui, perceba que vai faltar espaço, para mim, então, o que eu posso fazer, eu vou aumentar, um pouco aqui, eu vou clicar, sobre essa, segmentação, vou clicar lá, em segmentação, eu vou colocar duas colunas, também, para ficar desse jeito, aqui, o que eu preciso fazer agora, eu preciso aumentar, aumentar um pouco, esse cara aqui, o tamanho dele, então, eu vou pegar, esse gráfico, eu vou diminuir um pouco, o tamanho dele, um pouco para cá, assim, está bom, esse aqui também, diminui um pouquinho, o tamanho dele, esse gráfico de pizza, você apenas, traz um pouco, para cá, tá, então, cuidado sempre, para clicar no gráfico, tá, na borda do gráfico, beleza, agora, vem aqui, e aumenta, esse cara, eu posso aumentar agora, também, essa segmentação, agora sim, os dados couberam, perfeito, maravilha, diminui aqui, clica lá, aumenta aqui, vamos aumentar um pouquinho, para sair aquela barra, de rolagem, perfeito, vamos pegar o produto, para o fim, e botar aqui, tá, então, aqui está o produto, ele não coube, totalmente, então, eu posso aumentar aqui, para que ele caiba, perfeito, então, aqui está o produto, aumenta, maravilha, o que temos aqui agora, é simplesmente uma questão, de design, então, eu vou clicar aqui, vou arrastar um pouco, para cá, vou arrastar também, o meu gráfico, clica sempre na borda do gráfico, traz para cá, essa pizza, joga para cá, clica na borda do gráfico, sempre agora, na borda do gráfico, traz para cá, com o mouse mesmo, clica sempre na borda do gráfico, perfeito, esse aqui também, então, você arrasta para cá, clica aqui, na borda do gráfico, posiciona aqui, tá, agora, você pode aumentar um pouquinho, esse aqui também, clica no gráfico, aumenta um pouquinho, o tamanho do gráfico, tá, e aqui, você vai ajeitando, então, aumenta aqui, aumenta aqui, e assim por diante, pega agora o mapa, traz um pouco para a esquerda, deixa um pouquinho mais colado ali, aumenta o tamanho dele, para ficar sempre alinhado, né, ao Brasil também, clica lá, aumenta, perfeito, dá uma subidinha aqui, maravilha, aqui também, perfeito, repare que é muito questão de você ficar mexendo com o mouse, até você encontrar aqui as dimensões corretas, bom, o fato é que, esses slicers, quando eu clico, eles mudam apenas esse gráfico aqui, tá, o primeiro, que está associado ao primeiro gráfico, você vai clicar sobre esse slicer, segmentação, conexões de relatório, vai marcar todas as tabelas dinâmicas, ok, uma vez que eu clico aqui agora, automaticamente todos os gráficos, eles mudam, porque estão todos conectados, a mesma coisa para esse cara aqui, vai clicar lá, segmentação, conexão de relatório, ok, isso aqui também, clica nele, segmentação, conexão de relatório, ok, perfeito, bom, vai clicar em exibir, barra de fórmulas, títulos, duplo clique ali, pronto, aqui está, nosso dashboard, interativo, eu clico sobre os anos, ele muda completamente, todos os gráficos, aqui as regiões também, eles mudam, os produtos também, perfeito, então você viu que é bem simples, é bem fácil criar um dashboard, não tem segredo, não tem complexidade, é muito mais uma questão mesmo, de você ficar atento ali, aos designs, e as, a esses detalhezinhos de borda, que o resto, não é um bicho de sete cabeças, então, se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou, não esquece de, deixar o teu like, se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda, o nosso trabalho, às vezes parece que não, que é só a gente ficar pedindo, mas isso realmente ajuda, o nosso trabalho, beleza? Beleza?